Música Pedimos para todos que estiverem ouvindo esta mensagem E procurem um abrigo o mais rápido possível Um forte terremoto causado por uma grande pressão sonora está chegando Já registremos casos de alarmes serem disparados E a concorrência entrar em pânico E a concorrência entrar em pânico E a concorrência entrar em pânico Música Equipe Tenebrosa A maior equipe automotiva Mais uma qualidade Fabrício Cesar A concorrência vai entrar em pânico Música 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 Música